Aí eu vou ficar chateada, vamos lá, vamos lá Vamos ver então, só vamos ajudar As vezes eu me destroio Só não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta E vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Você me converse e me veja Obrigado Ao mesmo tempo eu sejo Suas cores no teu olho tão de perto Me balance devagar Como quando você me embala Se me engana fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você Eu vou igualizar você Tomar frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa tensão Pra poder te gravar Adoro essa sua cara de som E o timbre da tua voz Que fica me dizendo Coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Que nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de soluções É ver você descifra os meus sonhos Porque quando você O mundo gira devagar O que tempo é saber Eu acho que eu gosto mesmo de você Vem do jeito que você Eu vou igualizar você Numa frequência Só a gente sabe Eu te transformei nessa tensão Eu vou igualizar você Pra poder te gravar E eu vou igualizar você Numa frequência Que só a gente sabe Eu te transformei nessa tensão Pra poder te gravar